Olá, amigo das redes sociais! Confira os destaques do Rio Grande Rural desta semana. Dia de Campo Socio-Assistencial reúne produtores em áurea. No quadro Emater Responde, conheça o passo a passo para cultivar mudas de louro. E na janela rural, você vai ver as pesquisas realizadas pela Embrapa para o desenvolvimento de um leite não alergênico. Na Receita da Semana, vamos até São Nicolau conhecer uma das receitas mais antigas do Estado, o café de cambona acompanhado de bolinho frito. E para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. Você também pode assistir o programa na íntegra, pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.che.br A Emater entra na sua casa pela TV.